Música Oh, 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 yeah, yeah Sem você não me verei Volte logo, não suporto Esta distância de você Oh, oh, yeah, yeah Sem você não me verei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração me está pedindo Volte logo Volte logo Oh, 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 yeah, yeah Sem você não me verei Todo o amor desse mundo Pra você eu entregui Por isso peço que escrevas Uma canta por favor Meu coração está pedindo Aquele é do meu amor Sem você não pede Todo o amor desse mundo Pra você eu entregui Só pra você eu entregui Só pra você eu entregui